Galera, é bom lembrar que o Grêmio tem dois jogos a menos, mas Cristiúma e Cuiabá, que são os dois times imediatamente acima do Grêmio, também tem dois jogos a menos. O Cuiabá ontem porque estava jogando na Sul-Americana, o Cristiúma tem um jogo a menos inclusive contra o Grêmio, que é um confronto direto, que o jogo seria na Arena logo quando começou as enchentes, foi cancelado aquele jogo. Então a desculpa dos dois jogos a menos já não existe, tá? Ela não existe. E o Grêmio está na zona de rebaixamento. Ontem ganhando o jogo estava indo bem, estava encostando até no Corinthians, mas com o empate o Corinthians continua numa distância maior do Grêmio. Eu vou trazer alguns comentários. Lembrando, galera, por favor, quem puder deixa o like, se inscreva no canal da Rádio Pachola caso ainda não seja inscrito. A nossa meta é de 100 likes, estamos chegando nos 40. Mas tem uma galera que está nos assistindo que eu tenho certeza que não deixou o like, tá? Então deixa o like que vai nos ajudar bastante. Vou trazer o comentário aqui do Emerson Carvalho. Pachola, muito roubo. Só que pelo jeito vamos ter que torcer para o Grêmio e fazer gol no final do jogo, para não dar tempo de o Renato mexer o time e encher de volantes e zagueiros, trazendo o time adversário para dentro. O Anderson Rio te enchendo hoje em um time de pessoas no Pifada. Três ótimos repórteres apresentando o programa. Valeu, Anderson. Tamo junto. O Carlos Eduardo da Silva Rodrigues, culpado pela não vitória ontem, foi o técnico de futebol e do Rio de Janeiro, porque tirou o Soteudo e o chama gol. Não colocou o Kaique. Kaique não tomaria aquele segundo gol do Corinthians. Eu também acho que não, tá? Mas tomaria outros. O nosso membro. Será que o culpado não é o Ober? Sem ele, duas vitórias. Nosso membro. Talvez. 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 Mas aqui tem outra coisa também, né? As duas vitórias que tu tá pegando aqui de exemplo, que eu não narrei, era no domingo de manhã. Horário de ressaca da volta da balada. Será que os jogadores do Grêmio não jogam melhor quando voltam da balada? Fica o questionamento pra vocês. Pesca no Ceará. Perdeu quando entrou do Queiroz e Pepe. Entraram muito mal mesmo. Ronaldo. Ober, a leitura do jogo foi ótima. Foi isso aí mesmo. Isaac Caixeta. Deixa de chororô. Foi pênalti claro. Deveria estar com o teu zagueiro, que foi burro. E puxou ele dentro da área. Também é verdade. O Kahneman também foi juvenil, né? Juvenil. Pô, em Itaquera, tu encostar no jogador do Corinthians? Deus o livre! Mas enfim. Eduardo Silva Rodrigues. Nós não ganhamos ontem por causa do Kahneman. Todo jogo ele sempre faz esse tipo de falta. E o Masque falha. O segundo gol do Corinthians era defensável. Um salve aqui pro Paulo Dresch, que mandou recadinho. O Wendel Levy, Campos. O Isaac Caixeta mandou testão. Renato Capalonga tá aqui pra gente também. O Neto mandou testão. Pra mim, subiram esse árbitro só pra fazer o pé de meia dele. Se ele cair, caiu. Depois só silenciam ele. O Caio mandou aqui, ó, gurizada. O Brêmio vai jogar a Série B, tia. Para de choradeira. Colorado aqui na live. Participando. São bem-vindos. São bem-vindos. A gente é democrático aqui. E lembrando que pra mandar chat ele é inscrito no canal da Rádio Pachola, né? Então, Cleizonei Martins. Que bando super chato, então, né? É, podia também. Deixei meu like. Manda um abraço pra cidade de Amaral Ferrador, Rio Grande do Sul. Cleizonei Martins, um salve pra ti, meu querido. Obrigado pelo recado. Um forte abraço pra todo mundo de Amaral Ferrador. Não conheço a cidade. Confesso. Confesso. Albano. Eu te cortei. Ele quer falar alguma coisa? Eu te cortei. Não, cara. Eu vou fazer... Eu queria comentar o que os nossos seguidores brilhantemente falaram. E elogiar todos os comentários. Eu acho que todos ali têm um pouquinho de razão dentro do que aconteceu no jogo de ontem. Mas eu preciso dizer o seguinte. Que eu não concordo com o seguidor que disse que o Marquezine falhou, tá? Eu acho que a pessoa, pra ela entender o que eu vou falar, ela tem que algum dia ter estado embaixo das traves de uma goleira de futebol de campo. Ou ter jogado. Pra entender que não basta o goleiro. Ele tem um monte de gente na sua frente. A goleira cabe 10, 20 goleiros. Então não é fácil. E a gente tem que parar de achar que tudo sempre é culpa do goleiro. Porque foi assim com o Grando. Tá sendo assim esse ano com todos os goleiros. Inclusive com o Kaique, que muitos defendem. Então é fácil. Aquela bola ontem não era fácil defender. Não foi fácil defender aquela bola. Então eu acho uma injustiça criticar o Marquezine. Que inclusive... Inclusive tem uma atuação boa dentro de defesas que nos ajudaram ontem. E a outra ali é referente ao Kahneman.